Meu Deus Meu Deus, eu te adoro e te amo Cristo, Messias, te amo Tu és meu Deus, te amo Meu Rei, Adonai, te amo Vou subir cada vez mais alto Vou chegar cada vez mais perto de ti Exaltado em adoração Deis o trono do meu coração Com minha voz eu te louvarei Para sempre Pois santo é, Senhor Tu és meu Deus, te amo Te amo Meu Rei, Adonai, te amo Vou subir cada vez mais alto Vou chegar cada vez mais perto de ti Exaltado em adoração Deis o trono do meu coração Com minha voz eu te louvarei Para sempre Pois santo é, Senhor Santo é, Senhor Glória Aleluia 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 Para sempre Aleluia Exaltado em adoração Eis o trono do meu coração Com minha voz eu te louvarei Para sempre Para sempre Pois santo é, Senhor Amém 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 Amém